Bem, o vídeo de hoje é diferente. Na semana passada decidi fazer uma stream fora do habitual. Peguei numa base de dados que simula a época até ao ponto exato em que ela está, com os resultados reais e por isso com a tabela classificativa absolutamente igual à vida real e deixei vocês aí desse lado decidir quem é que iríamos salvar. A ideia era pegar numa das três equipas que estão no fundo da tabela da Liga Portugal-Bewin e tentar salvá-la da descida de divisão. Coloquei a votação para vocês poderem decidir. A votação essa foi massiva e a maioria de vocês que estavam pelo YouTube ou pela Twitch escolheram o Passos de Ferreira. Bom, o desafio por isso era muito grande. Começámos a 13 de Março de 2023 com o Passos afundado tal como na vida real num 17º lugar em igualdade pontual com o último classificado, o Santa Clara com apenas 15 pontos em 24 jogos o terceiro pior ataque da competição com apenas 18 golos marcados e a segunda pior defesa com 42 sofridos. Portanto, tínhamos aqui uma grande montanha para escalar e podíamos fazê-lo de uma de duas formas conseguindo pelo menos o 15º lugar o primeiro que garante que estás fora da zona de descida mas que por esta altura e quando faltam 10 jogos para o fim estás já a 7 pontos de distância ou então assegurando pelo menos o 16º lugar que nos levaria a disputar o playoff com o terceiro classificado da Liga Portugal 2. Temos é dois problemas pela frente o primeiro é que o plantel não pode sofrer mexidas como já estamos em Março as entradas e as saídas estão fechadas nada vai acontecer e o segundo é o calendário é verdade que faltam 10 jogos portanto 30 pontos estão em disputa mas também é verdade que esses jogos incluem receber o Porto e o Sporting e ainda ir a Guimarães e a Braga sendo que a única vez que jogamos com um adversário direto é fora de casa contra o Marítimo ou seja, não temos propriamente uma tarefa que se considere fácil a primeira coisa a fazer por isso é analisar o plantel decidir como é que raio vamos jogar depois de olhar para a razoável qualidade dos nossos centrais alguma falta de profundidade no meio campo onde basicamente temos Luís Carlos, Rui Pires e Paulo Bernardo e também alguma qualidade existente no último terço com nomes como Nico Gaitan, Nigel Thomas ou Hernani decidi ir por uma abordagem com 3 homens atrás 2 laterais bem projetados 1 em campo a 2 e 3 homens na frente com os 2 extremos a jogar regra geral de pé trocado para potenciarmos os movimentos interiores sim, isto é futebolês do melhor que há a ideia era jogarmos num bloco médio pressionante capaz de ferir o adversário logo no momento em que ganhamos a bola e ao mesmo tempo explorar aqueles que me pareceram de longe os nossos melhores jogadores e as posições onde tínhamos mais opções nisto, enfrentámos o primeiro jogo uma viagem a Aroca e o meu plano para começar a tirar o passos do buraco onde este se encontra passava por 3 pontos aqui o Santa Clara tinha empatado o seu jogo em casa com o Rio Ave e isso atirou-nos para o último lugar e no jogo depois de uma primeira parte equilibrada o Aroca meteu-se em vantagem este remate fora da área de Weverson apanhou-nos de surpresa e a verdade é que com apenas uma semana de treino mostramos ainda alguma falta de capacidade ofensiva e por isso nem um golo conseguimos marcar com isto saímos com uma derrota de Aroca e o último lugar pior ainda o Estoril empatou ganhou mais um pontinho o que significa que agora estamos a 8 pontos do lugar de salvação acima da linha de água aproveitámos a pausa para as seleções que se seguiu e decidi com isso marcar um amigável com o Moreirense assim testámos a nossa tática fizemos alguns tweaks para tentar que ela funcione melhor e demos também alguma rotação ao próprio sistema tático e a alguns jogadores o resultado foi um empate mas alguns sinais que demos foram bem positivos e deixaram-me um pouco mais descansado para o que aí vem e o que aí vem é uma ida a Guimarães uma das deslocações mais complicadas desta missão que temos pela frente mantivemos a nossa ideia de jogo um 3-4-3 onde a dupla de meio campo e o velhinho Nico Gaitan vão assumindo algum papel de destaque o início até foi razoável mas permitimos que o Vitória marcasse na primeira vez que se acercou da nossa baliza quase sem ângulo o Anderson remata cruzado aqui e deixa-me com a ideia de que o nosso guarda-redes poderia ter feito algo mais ainda assim aos 37 minutos este canto do lado direito com o Gaitan a levantar ao primeiro posto vai direitinho à cabeça do ponta-de-lança Budzka que faz o empate num belo tiro de cabeça chegou o intervalo e o empate até nos sabia bem mas o início da segunda parte trouxe ainda um belo susto este tiraço do Anderson na trave mas na resposta um tremendo passo este aqui do Nico para o Budzka este pica sobre o guarda-redes vitoriano e faz o 2x1 a nosso favor o Vitória foi apertando e criando muitas dificuldades à nossa última linha embora a coisa tenha ficado mais fácil para nós aos 77 minutos com a expulsão do Tomás Handel que colocou os vitorianos a jogar com apenas 10 homens para melhorar ainda mais na sequência deste mesmo livro o Nico Gaitan faz isto e o 3x1 a nosso favor para os primeiros 3 pontos conquistados no nosso desafio eles ainda reduziram praticamente no último lanço do encontro mas o mais importante já cá cantava deste lado os traz 3 pontinhos que nos deixam agora no 16º lugar a 6 pontos do 15º o primeiro lugar da salvação a seguir temos um dos jogos mais difíceis recepção ao Porto o jogo em que optei por não tornar a equipa mais defensiva mas acreditar e rodar um bocadinho este modelo atual e a verdade é que poderia ter dado frutos este passo do Gaitan para o Budzka que instala esta bomba na trave esteve tão perto do 1-0 a nossa infelicidade agudizou-se aos 27 minutos este passo do eustáquio encontra o Eva Nilsson a finalizar para o fundo da nossa baliza não está a diferença uns acertam na trave os outros marcam ao intervalo estávamos com um golo de desvantagem mas a abrir a segunda parte chegou o segundo Diogo Costa para Taremi este isola o Eva Nilsson que isolado frente ao Barafona Biza na partida 2-0 nós ainda metemos outra bola na trave aos 50 minutos mas acabamos por permitir o art-trick do avançado brasileiro à passagem dos 60 sempre com finalizações na cara do nosso guarda-redes dá a ideia que a nossa defesa poderá estar com algumas dificuldades no controle da profundidade o Grujic ainda faz o quarto num resultado que ficou menos pesado depois desta finalização do Budzka mas que ainda assim foi pesado demais para aquilo que foi a partida para piorar o Estoril a primeira equipa acima da linha de descida foi a Braga vencer e puxar para 9 os nossos pontos de diferença para o tal lugar de salvação garantida por isso estava difícil antes desta jornada agora ficou a modos que impossível por isso mesmo o próximo jogo com o Famalicão é de uma importância enorme diria que é obrigatório ganhar se querermos ainda sonhar com o 15º lugar e nós apertámos apertámos criámos e falhámos mas chegou o intervalo com o Teimoso 0-0 e a segunda parte não foi diferente continuámos por cima até que um livre do Famalicão resulta nunca se inventa a trave e a bola sobra para o médio colombato que só teve de empurrar e a 15 minutos de fim depois de tanto domínio 1-0 para eles eu bem tentei meter a carne toda no assador mas o assador ao que parece estava desligado por isso nova derrota 3 pontos perdidos e a ideia que fica é de que o 15º lugar ficou inacessível agora talvez nos resta mesmo apenas lutar pelo lugar de playoff e nesse sentido o próximo jogo é incontornável não podemos falhar vamos alfunchá-lo jogar contra um competidor direto o marítimo e o nosso início é avassalador 9 minutos e este passo incrível do Hernani isola o Nico Gaitan que com muita classe ultrapassa a guarda-redes e toca para o fundo das redes o domínio continuou a ser total e aos 36 minutos trocaram-se os papéis é o Hernani isolado em frente ao guardião adversário a aproveitar este passo do Nico Gaitan que faz a contagem passar para 2-0 que foi o resultado ao intervalo e o resultado que é indispensável para manter nesta segunda parte baixámos o ritmo controlámos o jogo e o 2-0 acabou por ser o resultado final e isso nos permite ficar agora 3 pontos à frente dos dois do fundo este marítimo que tem um jogo a menos e também o Santa Clara com 2 partidas a menos que nós nos jogos em atraso o marítimo conseguiu 1 ponto na visita ao Famalicão ao passo que o Santa Clara fez 3 com uma vitória frente ao Chaves e por isso 5 jogos do fim estamos em 16º lugar o tal lugar do playoff com os mesmos pontos que o Santa Clara e mais 2 que o Marítimo estamos a 6 do Estoril que está no 15º e vinha aí o próximo jogo uma deslocação a Vizela o 14º colocado embora já esteja a 12 pontos à nossa frente no primeiro minuto houve bola de gol tirada na linha estão perto estivemos de fazer o primeiro mas aos 10 minutos o livro de Gaitan do lado esquerdo foi direitinho para a cabeça do Pedro Ganchas ao segundo posto que fez o primeiro da contagem e aos 22 um cruzamento da direita do Fernando Fonseca numa bela jogada da nossa equipa encontra o Butzka para uma finalização mesmo à ponta de lança 2-0 ao intervalo tal como na Madeira e mais uma boa exibição da nossa equipa ainda vimos o Vizela atirar ao posto aos 66 minutos sem que no entanto o marcador se tenha alterado até ao final 3 pontos sendo que no outro jogo há um resultado agridoce é verdade que os rivais de Santa Clara perderam e por isso deixaram-nos de escolar no 16º lugar mas isso significou que o Estoril venceu e assim eles continuam 6 pontos à nossa frente e agora sim parece-me que o 15º lugar está mesmo a distância irrecuperável e o que vem agora aí é novamente complicado porque recebemos o Sporting que tem um golo anulado logo aos 15 minutos por este fora de jogo de Pedro Gonçalves ainda assim na primeira parte este livro de Nuno Santos está lá na barra da nossa baliza e ao intervalo mantivemos o 0-0 aos 57 minutos repetimos uma receita mágica que já se viu neste episódio de Gatamba o livro ao segundo poste onde aparece Pedro Ganchas a cabecear para a baliza e fazer o 1-0 aguentámos 10 minutos mais ou menos até Pedro Gonçalves aparecer nas costas da nossa defesa e empatar a partida para piorar os 83 minutos é Pedro Gonçalves novamente a apanhar a nossa defesa desprevenida após um grande passo do Daniel Bragança e a finalizar muito bem 2-1 para o Sporting nós ainda assim conseguimos tirar algo do jogo porque neste contra-ataque em que Matoshoi Jaló pela esquerda conseguiu encontrar Budzka no meio e este finalizou novamente a aponta de lança 2-2 e contra um dos grandes isto está longe de ser um mau resultado só não é mais saboroso porque o Estoril venceu nesta jornada e fechou na minha opinião as contas da manutenção para o lado deles estão 8 pontos à nossa frente faltam disputar 9 seria preciso quase um milagre para conseguimos não disputar pelo menos o playoff mais notícias também no outro campo porque no meio do nosso campo tivemos uma baixa de vulto o Rui Pires não joga mais neste desafio o titular absoluto lesionou-se e desfalca a nossa equipa até final da temporada a seguir vamos as chaves e aos 23 minutos este livre frontal muito bem batido pelo Steven Vitória coloca-nos em desvantagem no marcador resultado esse que chega ao intervalo na segunda parte a nossa tentativa de esticar o jogo e chegar à área adversária deu resultados com Budzka a marcar logo ao início mas o golo a ser anulado por fora de jogo no entanto aos 68 minutos este cruzamento da direita do lateral Fernando Fonseca encontrou o Matosho já lá à boca da baliza para desviar e fazer o empate empate esse que nem deu para futejar porque na jogada seguinte remate do meio da rua o Chaves fez o 2 a 1 e o tiro é bom não me leve a mal mas a vontade que tenho é desganar o meu guarda-redes por amor de Deus essa bola nunca pode entrar e apesar de ter tentado tudo o que vem nos livros não conseguimos resgatar mais nada deste jogo e ainda vimos os Chaves fazer o terceiro de grande penalidade já perto do fim e assim ao fim de 32 jornadas cá estamos com 25 pontos Santa Clara com 21 e o 15º já é inacessível matematicamente as boas notícias é que se vencermos o próximo jogo matematicamente nos safamos dos dois lugares da descida direta e asseguramos a disputa do playoff próximo jogo esse que é a recepção ao Rio Ave na verdade só precisamos de fazer até o mesmo resultado que o Santa Clara mas não começamos nada bem porque Aziz aos 22 minutos abre o marcador para o Rio Ave nós conseguimos empatar logo a seguir aqui o Maracasa aproveita uma bola perdida na sequência de um canto e encosta para as redes desertas só que aos 27 voltámos a permitir que o Rio Ave se colocasse na frente com esta finalização do Boateng até dá a ideia que foi meio sem querer mas como o jogo estava louco 4 minutos depois penalti a nosso favor Gaitan não tremeu e empatou novamente 2-2 resultado com que chegámos ao intervalo sendo que na segunda parte voltámos a dar-lhes um golo de vantagem aos 52 este cruzamento apagou a nossa defesa desprevenida mais uma vez e o Boateng meteu-a lá dentro nós ainda conseguimos ir buscar o empate aos 64 esta bela finalização do Butzka mas já não houve forças para mais um golo que nos desse os 3 pontos e acabámos por isso a empatar a 3 bolas valeu-nos o quê? que o Santa Clara perdeu em casa com o Portimonense e isso garantiu-nos o 16º lugar e o acesso ao play-off metade da salvação já está feita falta a outra metade cumprimos calendário em Braga na última jornada mas perdemos por 4 a 1 ainda antes de sabermos com quem iríamos disputar a última batalha desta missão no tal play-off com o 3º classificado da 2ª Liga e quem nos calhou foi o Tondela vamos jogar dois jogos o 1º fora e o 2º em casa para assegurarmos a sobrevivência dos castores na Liga Portugal B-Win por isso vamos com tudo o que há e desta vez até vamos de branco para ser diferente aos 31 minutos Gaitan com esta categoria toda faz o primeiro é uma alegria de se ver e o mesmo Gaitan a aparecer na altura certa da temporada bate este livro irrepreensível com a ajudinha do guardião o Tondelense mete o resultado em 2-0 a nosso favor que mágico Gaitan a reação do Tondela temava em não aparecer e ao intervalo as coisas pareciam bem encaminhadas para o nosso lado melhor ficaram aos 72 minutos com Butzka a aproveitar o cruzamento do Antunes e a fazer o terceiro para mesmo no finalzinho praticamente selarmos a manutenção com este golo do Gaitan que fez o seu hat-trick diria que com isto e com este 4-0 a segunda mão é quase uma formalidade e sim foi com o 0-0 no jogo em passos que selámos a manutenção na Liga Portugal vai win por isso missão cumprida e tu gostarias que fizesse um desafio idêntico com outra equipa de uma das 7 principais ligas europeias diz-me algo aí nos comentários e já agora que estás desse lado aproveita para ver esta experiência em que meti a Liga Portuguesa cheia de dinheiro e dei aos clubes portugueses todo o dinheiro vindo da TV na Premier League